No Foz do Iguaçu, o município tem como meta vacinar mais de 26 mil crianças. Matheus foi bem corajoso. Ele tem 10 anos e é portador da síndrome de Down. Acompanhado da mãe, se tornou a primeira criança de Foz do Iguaçu a tomar a vacina contra a Covid-19. Dona Maria contou que tem outra filha de 15 anos, que também já foi vacinada. Sinto muito feliz, preocupada como mãe, que a gente vê tanta notícia, as pessoas falam que as crianças não é grave, mas é assim. Por determinação do Ministério da Saúde, as crianças com comorbidades e doenças permanentes têm prioridade nesse começo de vacinação. A Mariane, de 9 anos, é portadora da diabetes. Também deu exemplo na hora de tomar o imunizante. Eu fiquei meio nervosa, mas agora eu já tomei. Agora eu já vou estar... Cuidado, agora eu já vou estar protegida. Foz do Iguaçu recebeu 1.730 doses da Pfizer pediátrica para iniciar a vacinação nas crianças de 5 a 11 anos. A meta do município é chegar a 26.218 crianças vacinadas. As doses são ofertadas em 9 unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu. Para tomar a vacina, os pais devem entrar no site da Prefeitura, fazer um agendamento e escolher a unidade mais próxima de casa. Essa vacina, ela é totalmente diferente da vacina dos adultos, né? Então ela tem uma diluição diferente, o frasco vem com 10 doses e o intervalo entre a primeira e a segunda dose são de 8 semanas. E é importante ressaltar que se a criança tiver que tomar outra vacina do calendário vacinal, ela precisa de um intervalo de 15 dias. Então, digamos, a criança tomou hoje a vacina da Covid e aí a semana que vem ela tem uma outra vacina para tomar, é importante esperar 15 dias para daí tomar. E a nossa equipe acompanhando os primeiros imunizados na região, né? Reforçando, então, em Foz do Iguaçu, para a vacinação das crianças é preciso o agendamento prévio pelo site da Prefeitura, tá? Que é o vacinacal, tudo junto, pronto, .pmfi.pr.gov.br, tá? Tem aqui embaixo, então, vacinacal, isso mesmo, vacinação sem acento, .pmfi.pr.gov.br. Tem que agendar antes. Já em Toledo, a campanha de imunização, de vacinação das crianças começou ontem à tarde. A nossa equipe acompanhou a primeira a receber a dose, que foi a Nayara Gonçalves Neto, viu? Ela que tem 11 anos, ela tem paralisia cerebral, foi acompanhada do papai, ela mora no Jardim Europa, lá em Toledo. O pai da Nayara, ele, inclusive, acompanhou tudo de perto, a nossa equipe também mostrando o momento em que a enfermeira pegava o imunizante, já na seringa, apresentando para os responsáveis, olha, esse momento aí explicando um pouquinho mais sobre a importância da vacinação. Agora, com o imunizante da Pfizer, já na seringa e a aplicação, um momento histórico também para a cidade de Toledo e para toda a região. O pai da Nayara, ele falou desse sentimento, então, em conseguir vacinar a filha. Vamos ouvir o seu Sebastião. A gente conseguiu vacinar a nossa filha, que tem paralisia cerebral, então, ela está imune agora contra esse vírus que decepou a vida de muita gente. Então, a gente está muito feliz com isso e esperamos que agora possamos voltar à vida normal. E esse pai merece palmas mesmo por ter levado a filha dele, por ter feito a parte dele, entendendo que essa imunização é extremamente relevante, é importante. Nós estamos aqui insistindo para você de casa, levando em consideração o que a ciência está dizendo, inclusive colocando o nosso WhatsApp à sua disposição. Se você recebe alguma informação, quer tirar dúvida, vá mandando para a gente. O que a gente não sabe, nós procuramos ir dialogando com informações aí vindas de fontes confiáveis. Tem muita fake news e, nesse momento, nós vivemos duas pandemias. A do coronavírus, a Covid-19 e também a pandemia de fake news. Fake news é crime, notícia falsa é crime. Está meio-dia e 22, e já que nós falamos de imunização aí na nossa região, vamos ver, nós preparamos uma tela atualizando, então, a vacinação de crianças, então, de 5 a 11 anos na cidade de Toledo, tá? Então, 19 de 1, quarta-feira, ou seja, hoje, de 5 a 11 anos, crianças com deficiência, comorbidade ou em abrigos, tá? Ponto de vacinação, centro de saúde, dá 1 às 6h30 da tarde, UBS do Copagno, então, dá 1h30 às 5h30, UBS do Panorama, bem pertinho, inclusive, da sede da RIC TV em Toledo, das 8h ao meio-dia, uma pausa para o horário do almoço, dá 1h30 às 5h da tarde. E na UBS do Europa, então, dá 1h às 4h da tarde. Essa informação também está no nosso portal, inclusive, com os detalhes, quais documentos você precisa levar, o seu documento, você papai, mamãe, você responsável por criança, e também o documento que deve ser entregue dos pequenos. Tem a exigência, tem tudo certinho, aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code que aparece na tela, vai direto para o nosso portal, que tem informação para você, e qualquer dúvida, pode mandar para o nosso WhatsApp também, tá? Agora, meio-dia e 23. Vamos conversar nesse momento sobre...